Papo corretor. Professor, inicialmente as aulas presenciais haviam sido suspensas até o dia 29 de março, mas agora a orientação é para que a suspensão seja mantida. Como o Unisantana tem acompanhado as resoluções oficiais e quais serão as ações da instituição para manter as aulas neste semestre? Para acompanharmos tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e especialmente em São Paulo a respeito do coronavírus, nós temos um comitê gestor na instituição que acompanha diariamente as decisões que são anunciadas e decretadas. Nós não temos uma previsão de volta às atividades presenciais, mas isso hoje não importa. Importa é seguirmos aquilo que está sendo orientado, ficarmos em casa, mantermos as nossas atividades estudantis. Vocês, alunos, já receberam e recebem o material de ensino, de estudo, aquilo que é orientado pela pró-reitoria, pelos seus professores e coordenadores de curso. Vocês têm as aulas nos horários em que vocês teriam as aulas presenciais agora em um ambiente virtual através do Google Meet. Vocês têm também o espaço para receber e depositar o material que é de ensino, que é o Classroom. Então, existem algumas ferramentas que nós estamos utilizando também, como o Google Forms e tantos outros que estão sendo utilizados para que você fique sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Temos procurado fazer os vídeos institucionais e instrucionais para que você aprenda e também entenda o que está acontecendo, as dicas do NOPE, os papos que nós temos feito, as entrevistas, as dicas de como estudar. Enfim, tem um farto material que nós estamos produzindo aí para ajudar você, ajudar os professores, os coordenadores, para que todos desempenhem a sua tarefa nesse momento de exceção. É um momento difícil para todo mundo, por isso todo mundo tem que estar engajado, tem que estar animado, tem que estar com esperança de que nós vamos sair dessa de uma maneira mais forte, também utilizando ferramentas que até então a gente talvez não utilizasse da melhor maneira possível. E também atendendo aquilo que vem sendo falado e pedido pelos alunos. utilizar mais os meios digitais, usar mais o celular, usar os links, vídeos, etc. Chegou a hora, é hora então de utilizarmos tudo aquilo que o mundo digital nos oferece, com muita dedicação, com muito entusiasmo e com muita perseverança, né, e esperança de que nós vamos sair dessa melhores.